O poder de pensar certo No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 diz Que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios Medita nele dia e noite Para que tenhas o cuidado de agir De acordo com tudo que está escrito nele Assim serás bem sucedido nas tuas realizações E alcançarás êxito Você conhece o poder dos seus pensamentos? Se você tiver conhecimento desse poder E souber utilizá-lo de acordo com a palavra de Deus Você alcançará sucesso em todas as áreas da sua vida Como diz na passagem Serás bem sucedido nas tuas realizações E alcançarás êxito Será uma transformação de vida Uma mudança radical Agora é importante salientar Nós vivemos numa batalha espiritual E o território disputado pelo inimigo É a sua mente O campo de batalha é a mente Agora que tal usar a sua mente para ajudá-lo Em vez de servir de depósito de lixo para o inimigo? O inimigo de uma forma sutil E através das brechas que deixamos Começa a depositar todos os tipos de pensamentos errados Que se transformam em sentimentos e atitudes E como tudo que vem do diabo é ruim Podemos concluir que os maus pensamentos depositados por ele Se transformam em maus sentimentos E consequentemente em más atitudes Um grande aprendizado que tive no meu deserto Se você se deixar levar por sentimentos e emoções Será sua derrota Se você acordar de manhã e dizer Eu me sinto deprimido Vai ficar deprimido o dia inteiro Se você acordar de manhã e falar Minha esposa ou meu marido não me dá atenção Não faz nada por mim Você passará o dia com raiva do seu cônjuge E ainda para piorar Sentirá pena de si mesmo Numa festa de autopiedade O inimigo vai tentar falar no seu ouvido E você tem que aprender a responder para ele Jesus passou 40 dias no deserto Sendo tentado por Satanás Em todas as afrontas do inimigo Jesus respondia com a palavra Exatamente isso que devemos fazer Responder com a palavra Por isso a importância de meditar na palavra Como diz na passagem inicial Se não conhecermos a palavra Não teremos argumentos para contra-atacar as afrontas do inimigo Agora, se você não acredita que existe um inimigo Que sussurra coisas no seu espírito Na sua alma E que são mentiras Você nem precisa ouvir o restante desta mensagem Agora, para você que acredita Todas as mentiras sussurradas Não são verdades Se você acreditar nelas Você será destruído Para vivermos o plano perfeito Que Deus reservou para mim e para você Precisamos passar por uma metanoia Que significa uma mudança de mentalidade Uma renovação da mente Existem pessoas dentro da própria igreja Que infelizmente não renovaram as suas mentes E são controladas pelo inimigo De uma forma muito sutil Quase imperceptível Você pode ter nascido de novo em Cristo Jesus Mas a sua mente pode estar cheia de lixo Se você é cristão E está sempre com raiva Chateado Com ciúmes de pessoas Ansioso Egoísta Egocêntrico Entre outros Infelizmente Apesar de ter aceitado Cristo Como seu Senhor e Salvador Não viverá Ainda nesta vida O que Jesus morreu Para você viver A sua mente Faz uma grande diferença Para o resultado da vida Que viverá Aqui Faça hoje Um inventário Dos seus pensamentos O que tem passado Pela sua mente Ultimamente Se você está deprimido Hoje O que você anda pensando Se você está com raiva O que você está pensando Se você está amargo O que você tem pensado A origem de tudo Está na mente Pensamentos Geram sentimentos Que geram Atitudes Agora Uma boa notícia Podemos ter a nossa mente Renovada De acordo com a palavra de Deus Eu sempre cito Esse versículo Que mudou minha vida Romanos 12 Versículo 2 Que diz E não vos conformeis com este mundo Transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que conheças qual a boa Perfeita e agradável vontade de Deus Essa passagem foi um grande divisor de águas em minha vida Quando estava lendo a palavra Foi como se esta passagem saltasse da Bíblia em 3D Foi uma revelação incrível Segundo o entendimento que me foi dado através do Espírito Santo Deus tem um plano bom Perfeito e agradável para mim e para você Porém, para vivermos este plano Precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente A chave estava aqui Renovação da mente Para mudar a nossa vida Primeiramente precisamos mudar a nossa mente Renovou a mente A vida muda radicalmente Foi isso que aconteceu comigo Porém, esse processo de renovação da mente é lento Dolorido e difícil Mas maravilhosamente libertador O primeiro passo para a renovação da mente É meditar e acreditar no que está escrito na palavra de Deus A palavra de Deus é o caminho Você precisa buscar pensar como Deus pensa E na palavra está exatamente escrito como Deus pensa Infelizmente, as pessoas querem renovação Querem milagres, querem mudanças Porém, não leem e não meditam na palavra Como haverá mudança A maioria delas deixam os pensamentos fluírem E com isso vivem vidas frustradas Estão sempre deprimidas e falam o que querem O inimigo está à espreita E se você não pensar como Deus pensa Sua mente será um playground para Ele Você sabia que existem muitas pessoas Que possuem graves problemas por causa do que pensam Sobre si mesmas? São muitas e muitas E grande parte delas são cristãs Isso desagrada o coração de Deus Pois isso mostra uma total falta de confiança nele Que nos criou a sua imagem e semelhança Ele enviou seu Filho muito amado Para pagar um preço terrível E para morrer por nós numa cruz Por que pensar mal sobre nós mesmos? Deus nos ama e devemos amar a nós mesmos Em 1 Coríntios 2,16 diz Quem conheceu a mente do Senhor Para que possa instruí-lo Nós, porém, temos a mente de Cristo Nós temos a mente de Cristo E ainda temos dons e talentos Como dizem Romanos 12,6-8 Temos diferentes dons De acordo com a graça que nos foi dada Se alguém tem o dom de profetizar Use-o na proporção da sua fé Se o seu dom é servir, sirva Se é ensinar, ensine Se é dar ânimo, que assim faça Se é contribuir, que contribua generosamente Se é exercer liderança, que exerça com zelo Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria Podemos fazer algo grande e importante Para as pessoas do corpo de Cristo Pare de deixar o inimigo te puxar para baixo Através de pensamentos errados Aprenda a falar como Deus fala Como Ele o vê E sua vida vai mudar radicalmente No livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 22 a 24, diz Quanto à antiga maneira de viver Vocês foram ensinados A despice do velho homem Que se corrompem por desejos enganosos A serem renovados no modo de pensar E a revestir-se do novo homem Criado para ser semelhante a Deus Em justiça e em santidade Provenientes da verdade Essa passagem é incrível Se eu dissesse a você Esqueça o velho homem E revista-se do novo homem Pare de agir como você age E haja da maneira como Deus quer que você haja Você poderia dizer Eu quero fazer isso Mas como eu posso fazê-lo? A passagem é clara Você não poderá se transformar no novo homem Se viver com pensamentos antigos Você tem que ter a sua mente renovada Deus quer que tenhamos uma vida maravilhosa Próspera em todos os sentidos Porém ele não poderá fazer nada Se você não tomar a decisão De renovar a sua mente Para viver os planos dele Isso não é uma opção É uma condição Quando a sua mente é renovada É incrível o que acontece Estaremos sempre com boas expectativas Que algo bom vai acontecer conosco Nos tornamos pessoas esperançosas Cheias de fé Alegres Satisfeitas Independente das circunstâncias que vivemos E o mais interessante Ficamos sensíveis ao Espírito Santo Somos conduzidos por ele Vivemos pela fé E não mais pelos sentimentos e emoções Agora fique atento O inimigo não desistirá Ele estará sempre sussurrando Mas olha o que acontece Você pode acordar de manhã E quando o inimigo sussurrar No seu ouvido Dizendo Que o seu dia será ruim Você dirá Estou muito animado Senhor Porque creio que algo de bom Vai acontecer hoje Eu acredito que algo De bom vai acontecer no mundo No governo Na minha família No meu trabalho E o inimigo Vai embora Em Tiago 4.7 diz Sujeitai-vos, pois, a Deus Resisti ao diabo E ele fugirá de vós Eu decidi que não iria sentar por aí E ser um cristão amargo Acreditando em todas as mentiras Que o diabo sussurrou no meu ouvido Sobre os meus erros Meu passado Minha personalidade E muitas outras Tomei a decisão de viver a vida Que Jesus morreu Para me dar E todos os dias Quando acordo Acredito que algo de bom Vai acontecer na minha vida E vem acontecendo Constantemente Quando você renova a sua mente Você vai viver com esperança Sendo prisioneiro dela Se recusando a ficar Desesperado e negativo E não haverá absolutamente Nada Que o diabo poderá fazer Contra você Ele perde o controle Quando não importando O que ele faça Você fala Deus está resolvendo isso Para mim Algo bom está prestes a acontecer A qualquer momento Algo bom Vai acontecer Hoje E se hoje não acontecer nada Você acorda na manhã seguinte E fala a mesma coisa E assim por diante E acredite Confie Em breve Você terá sua vitória Uma pessoa com a mente Em ação Em ação de graças Então a paz de Deus Que excede toda a compreensão Guardará os vossos corações E pensamentos Em Cristo Jesus Isso é maravilhoso Não precisamos Não precisamos nos preocupar Com nada Precisamos pedir Sermos gratos Pelo que temos Sermos felizes E deixar Deus trabalhar Quando renovamos Nossa mente É exatamente Isso que acontece A maioria dos problemas Que passam pela mente Das pessoas Estão ligadas A ansiedade Preocupação E ao estresse A Bíblia nos ensina Que a preocupação Na verdade É o orgulho Da carne Pensando Se eu procurar Uma solução Em minha mente Para esse problema Eu vou encontrar Em 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 6 e 7 Diz Humilhai-vos Sob a mão poderosa De Deus Para que no tempo Oportuno Ele vos exalte Lançai sobre ele Toda a vossa Preocupação E ansiedade Porque é ele Que cuida De vós Precisamos fazer O que é de nossa Responsabilidade E lançar Os nossos cuidados Nossa responsabilidade É orar Entregar a Deus Estar atento A fazer O que ele pedir Para que façamos Mas não Sentir a pressão Que temos Que fazer Alguma coisa Quando não temos O que fazer E quanto Mais nós tentamos Pior ficará A situação Humilhe-se Sobre a mão Poderosa De Deus Ele pode Resolver O seu problema Lance O seu cuidado Sobre ele Porque ele vai Cuidar de você Ele sempre Vai cuidar Pare de se Preocupar Sobre um monte De coisas A única maneira De termos Esse acordo Com Deus É parando De cuidar De nós mesmos E lançando-nos Ao seu cuidado Humilhando-se Sobre a sua mão Poderosa E no devido tempo No tempo dele Seremos exaltados Quando você achar Que está Demorando Diga Deus está trabalhando No reino espiritual A meu favor E no tempo Perfeito dele A minha bênção Vai chegar Algo bom Vai acontecer Faça isso Só porque você Não está vendo nada Não quer dizer Que Deus Não está trabalhando As coisas boas Estão no horizonte Para você Portanto Não pare Não desista Preocupação É inútil Impotente Preocupação Significa Provocação Perturbação Incômodo Aborrecimento Maltratar Perseguir Até a fadiga Preocupação Não nos faz bem Confiar em Deus É a única maneira De parar De se preocupar Uma mente saudável Não se confunde Ela tem uma direção clara Uma mente saudável É uma mente Decidida É assim Que vai acontecer Com você O poder da mente É incrível E precisamos Aprender A pensar Da maneira Que Deus Pensa Precisamos Aprender A lutar A batalha Por uma mente Saudável Lute Vale muito A pena Busque O plano Bom Perfeito E agradável Que Deus Planejou Para você Deus Deseja Que você Tenha uma vida Fantástica Vou orar Por você Senhor Amado No dia De hoje Oro Para todos Os meus Irmãos Muitos Muitos Deles Senhor Estão Com sede De ti Querem Mudanças Querem Viver Os seus Sonhos Porém Se encontram Cativos Em seus Pensamentos Em seu Passado E em suas Circunstâncias Revele Senhor No mais Fundo Da alma De cada um Essa consciência Da necessidade De renovação Da mente Quando percebi Isso Minha vida Nunca mais Foi a mesma Sou Verdadeiramente Um novo Homem Com uma Mente Renovada E vivendo Seus planos Para minha Vida É exatamente Isso que desejo Para cada um Deles Derrama Senhor O seu Espírito E que a partir De hoje A vida Desses seus Filhos Nunca mais Seja a Mesma Assim eu oro Em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Meu nome É Vinícius Leandro E esta É mais Uma mensagem Da série Do deserto A terra Prometida Compartilhe Essa mensagem Para edificar Mais vidas Inscreva-se Em nosso Canal E acione O sininho Para receber Notificações De novos Vídeos Caso Queira conhecer O meu Testemunho Clique no link Da descrição Desse Vídeo Tenho Certeza Que vai Ajudar Muito Na sua Caminhada Deus Te abençoe